Bem-vindos a mais um Leituras da Semana. Esta semana comecei e acabei dois livros fininhos e continuei a ler dois livros que já estava a ler a semana passada e comecei o novo. Ah, sim, e o Brandon Sanderson continua parado no sítio onde estava. Mas vamos aos livros que eu realmente li. Li o The Suffragettes, da Penguin Little Black Classics. Este, eu achei o livro muito interessante. Isto é um pequeno livro, de comer muito carinho, que tem um pouco do que é que foi o movimento sufragettes e o movimento anti-sufragettes no início do século XX. E a história é contada através de discursos, panfletos, pósters, artigos em jornais e cartas. É muito interessante. Eu só fiquei com pena de realmente ser tão pequeno porque acho que ficou muito por dizer, muito por contar. Mas, de qualquer maneira, como um ponto de partida é realmente interessante. É uma interessante abordagem ao tema. E que está. Está sempre atual. O que é interessante é, algumas das coisas tão básicas, porque estas mulheres lutaram no início do século XX em Inglaterra, hoje em dia, continuar a ser uma luta para a maior parte das mulheres. E algumas ainda não estarem realmente, não ser uma coisa normal. O que nos faz pensar que nós estamos no... Isto já foi há 100 anos, quase. Se não, literalmente há 100 anos. E ainda, muita coisa mudou, mas muita coisa ainda não mudou. Depois, li mais um livro da Selma Lagerloff. Este é O Tesouro. É um pequeno... Eu diria que é quase um conto. Entre conto e novela. Eu gosto imenso da escrita da Selma. Gosto do... Porque as histórias que ela conta... Tem... É assim... Neste caso, isso é um pouco de horror. Com fantasmas, essencialmente. E ao mesmo tempo... A maneira como a estrutura das histórias faz-me lembrar as histórias tradicionais. As histórias tradicionais europeias. Porque as de outros continentes, não conheço. Ao ponto de poder opinar tanto sobre elas. E é muito, muito interessante. Se gostarem deste tipo de estrutura. E é tudo à volta de... O tesouro. Ou à volta de uma arca com dinheiro. Que uma pessoa tinha. E mais não vos conto porque... Realmente a história é tão pequena. Que se eu vos contar muito mais... Conto a história toda. O livro que eu comecei a ler é um livro de contos. E é... Complete Stories da Flannery O'Connor. Flannery O'Connor foi uma escritora... Foi uma escritora americana... Entre... Anos 40 e 60. Penso que seja mais ou menos isso. Ela morreu muito jovem. Ou relativamente jovem. Mas a obra dela é muito interessante. Foi uma autora essencialmente de contos. Ela só tem dois livros publicados. O resto são contos. E neste livro nós temos todos os contos publicados. Alguns só pela primeira vez é que foram publicados em formato de livro. Porque tinham sido publicados em revistas e noutros tipos de publicações. O que é que eu gosto na escrita desta autora? Esta autora escreve... Na minha opinião, ela consegue retratar muito bem as pessoas. E o que é que era a vida das pessoas na época em que ela viveu. Eu neste livrinho ainda só li o primeiro conto. Que se chama... Agora The Geranium. Que é uma flor. E neste primeiro conto ela retrata o choque. Que é um homem branco. Já idoso. Que vai para Nova York viver com a sua filha. E o choque que é para viver no campo. Com outro tipo de vida. E o choque de viver em Nova York. O que é que é... Os prédios. As pessoas. O movimento. Todo esse tipo de situações. E eu acho que... Eu pessoalmente gosto imenso deste tipo de contos. Ela faz-me lembrar um pouco a Shirley Jackson. Mas o toque é ligeiramente diferente. Pronto. Tem algumas coisas que se tocam. Mas acabam por ser diferentes. Sendo que a maior parte dos livros da... da Flannery O'Connor. Estarem muito concentrados no sul dos Estados Unidos. Pronto. O sul. Para mim é... Para mim eu acho que o sul americano é fascinante. Exatamente pelas pessoas e pelo comportamento que muitas vezes as pessoas têm. Ainda fiquei mais contente quando descobri. Eu estive em Lisboa esta sexta-feira. E estive numa livraria. E encontrei lá um livro desta autora traduzido para português. Era um livro já antigo. O livro estava a ser vendido em segunda mão. E eu fiquei muito contente porque eu não sabia que esta autora tinha livros publicados em Portugal. E eu acho isso fantástico. Por isso, se estiverem interessados em procurar em ler Flannery O'Connor, existem algumas coisas em português. Continuo a ler o The Preacher, da Camila Lackberg. Estou quase, quase a chegar a meio. Realmente esta semana li menos. Ou li um ritmo mais lento do que outras semanas. O que é perfeitamente normal. Nem sempre leio à velocidade da luz ou do sol. Há semanas em que isso não dá. Mas este particularmente está-me a custar um pouco a ler. Não pela história, mas porque eu já li o livro a seguir. E há aqui alguns desenvolvimentos de algumas personagens que são personagens estáticas na história. Que não me estão a enervar. O problema é que eu já sei o que é que vai acontecer com elas. E então pedece-me passar essas partes, mas ao mesmo tempo não estou a passar. Porque às vezes há indicações. Nessas partes há indicações sobre o crime e sobre outras coisas que são importantes para a história. E então o ritmo da leitura não está a ser tão rápido como eu gostaria. Continuo a ler Goldfinch. Sim, este livro vocês vão vê-lo durante ainda bastante tempo. Como eu já disse, eu estou a fazer uma conjunta leitura e nós estamos a demorar o nosso tempo a ler. E eu acho que está a ser uma mudança de ritmo. Mas está a ser muito bom porque eu estou a gostar imenso, imenso, imenso da Dona Tarte. Estou a gostar da maneira como ela escreve. Estou a gostar do conteúdo do livro. E espero que isto ainda tenha muitas voltas. Porque eu já ouvi dizer que a Dona Tarte, os livros dela costumam dar bastantes voltas. E sou um bem. Esta semana não li mais nada. E vamos ver o que é que eu vou ler para a semana. Tchau.